Temos neste momento jovens buscando seus objetivos, acreditando em um mundo melhor. E a partir de agora vamos receber os responsáveis por este momento. Afinal, depois de tanto tempo de luta pelo diploma, chega a hora da celebração. Eu gostaria neste momento de pedir a todos os presentes e ficar sem requer para saudar-nos com a maçã dos Santos Rodrigues. Ana Paula do Carbo E aí 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 Já neste momento conformando Augusto Rabagnoli Amanda Micaele Martinez Bruno Guiazete mesmos Vento da Silva Vento da Silva Vendor da Silva Vendor da Silva Gabriela Santos e Assis Amado, tambien, informando, Guilherme, bilislu e costante Lindo! Obrigado! Carreco, carreco! E Rodrigues dos Santos Números No momento, o portanto João Odário Lamarco E Cristine Névi, em verdade E Rodrigues dos Santos Números